oi gente linda do meu coração sejam bem vindo a mais um vídeo no canal tá seja bem vindo ao dia a dia gente hoje estou fazendo aqui é um bolo mesclado né mesclado é um bolo de coco mesclado com chocolate tá gente eu nunca fiz bolo já falei que eu sou apaixonada por bolo né mas esse bolo eu nunca fiz é uma experiência junto com vocês esse bolinho aí maravilhoso e espero que vocês gostem do bolo do vídeo curtem gente curtem bastante por favor se inscreva no canal gente compartilha o vídeo com os amigos tá bom comentem aí tá esse aqui uma amiga linda maravilhosa pessoa assim meu deus sem palavras com essa pessoa sabe é carol tá carol do canal eu assim eu e eles carol minha flor ó um beijo para você que deixe abençoe muito deixe abençoe muito 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 que você possa querer ser cada vez mais tá bom no seu canal no youtube tá que sua família seja abençoada que você quer prosperidade dos céus ver sobre você sobre sua casa seus filhos lindos tá bom muita saúde paz e alegria no celular tá bom muito obrigada gente ela me divulgou ela divulgou meu canal no canal dela tá ele é amor eu quero um beijão tá vai lá gente no canal da carol tá é assim eu e eles tá bom gente um beijo carol muito lindo eu me emocionei então gente o nosso bolinho né vamos estar utilizando aqui eu vou ter aqui ó duas colheres de manteiga meia xícara de açúcar tá mexer bem agora tá colocando aqui ó está colocando dois ovos a gente chorou tá gente é dois ovos tá mexendo de novo mais um pouco mais um pouco ó tá vendo agora vamos estar colocando o que aqui eu tenho aqui ó uma massa de bolo tá vendo de coco vou estar colocando essa misturinha um saquinho de massa de bolo pronta acrescentando aqui uma xícara de farinha de trigo eu peneirei tá bom gente a farinha de trigo dessa vez não costumo peneirar mas agora eu peneirei dessa vez não vou usar baunilha vamos estar acrescentando aqui da de meia xícara gente de leite tá bom tá ó a água mexer bem essa massa já misturei agora eu vou estar colocando uma colher né de fermento vou estar misturando levemente incorporar aqui o fermento na massa agora aqui eu vou estar gente separando um pouco essa massa tá tarde né aqui e a metade aqui aqui gente está colocando é três colheres de chocolate em pó eu tô usando nescau tá aí fica como se estiverem em casa tá bom ó três colheres de nescau tá vou misturar na massa chocolate também olha gente tá vendo aqui a chocolate ea e branco né de coco agora está colocando aqui o nosso tabuleiro gente minha forma está untada ó com margarina enfarinhada meu forno já está aquecendo em 180 graus tá bom 180 graus agora a gente tá colocando aqui ó um pouco da massa branca e ó botando aqui o tabuleiro tá vendo ó um tabuleiro redondo gente sem ser de pudim é melhor tá para se trabalhar nele eu não tenho ainda não tem né agora vamos pegar aqui a massa chocolate tá e vamos botar por cima tá vendo aí agora vou pegar a massa branca vou colocar por cima desse preto vou fazer todo esse processo massa branca uma preta entendeu até chegar ao fim da massa vou descobrir com vocês né se era certo ou não tcharam 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 vamos ver né gente o resultado final gente agora vou levar vou levar para assar tá o bolo ó para assar então acompanha aí fiquem ligadinhos tá e não vou embora gente olha que lindinho o bolo ficou bem douradinho tá vendo olha ó delícia gente que bonitinho de bolo gente adorei tá cheiroso tá muito cheiroso gente olha aí bolinho vamos estar agora cortando esse bolo tá gente para ver como ficou dentro dele tá bolo de coco mesclado tá bom ai gente tcharam 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 Muito bonitinho ficou, gente. Olha aqui. Tá vendo? Viu? Ficou bem fofinho. Uma maravilha. Ó, aqui. Fofinho, ó. Muito bom, gente. Que delícia. Adorei, gente. Adoro bolo, gente. Sou apaixonada por bolo. Tem noção. Gente, e pra acompanhar o bolinho, eu fiz aqui, ó, um mate, tá? Eu adoro café. Sendo que sozinha, não tomo café, gente. Não tomo. Então, assim, não faço pra mim sozinha café. Então, café em casa, quem faz é o Bruno, né? Então, fiz matezinho, mate. Pra me tomar com um bolinho. Que delícia, né? E nesse tempinho chuvoso, porque aqui está chovendo hoje. Começou segunda-feira, a tarde é chuva, né? Então, pra acompanhar essa tarde de chuvinha, né? Era mais, era menos que um bolinho, né? Com mate. Com matezinho. Que delícia. Oi, gente. Voltei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Gostaram, gente, do bolo que eu fiz? Gostaram? Adoro bolo, gente. Eu sou louca de bolo. Adoro. Obrigado por assistir o vídeo, tá bom? Curtam aí, gente. Compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Ativem o sininho, tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês. Queria abençoar vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.